Estamos no ar com o Pode Prozear. Hoje a gente vai falar sobre saúde e segurança no trabalho. Todo mundo quer isso, né? Desde o empregado como também o empregador. E quem vai conversar com a gente é o Bruno Godinho, que é diretor de saúde e segurança do trabalho da FIEG. Está aqui conosco, Bruno, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre isso, que eu acho que é muito importante para os dois lados, né? Estamos no Abril Verde, que é um mês temático em prol da saúde e segurança do trabalho. E quem não quer saúde? E quem não quer segurança? Então, quando o empregador, a empresa investe em programas de saúde e segurança do trabalho, a empresa ganha em produtividade, em redução dos afastamentos e o trabalhador ganha em mais saúde, em mais engajamento, em mais performance. No final, todo mundo ganha. E de que forma que a empresa pode investir nisso, Bruno? A gente falando primeiro da questão dos empresários. Legal. O SESI tem uma série de programas e ações e soluções para as empresas. Tanto dos programas legais, que ajudam a empresa a ficar em conformidade com a lei e garantir ambientes seguros, como também programas específicos para qualidade de vida, para saúde ocupacional, para saúde mental. Então, eu costumo brincar que o que a empresa precisar na área de saúde corporativa, o SESI tem para auxiliá-la. Programas de gestão, consultorias, texos, segurança, enfermeiros, médicos, odontólicos, fisioterapeutas, toda uma plataforma de profissionais de multi-especialidades em prol das empresas. Qualquer empresa pode buscar esse serviço oferecido pelo SESI? Qualquer empresa. Muita gente confunde e acha que é só para a indústria. Não, a gente trabalha também para a indústria, mas qualquer empresa pode buscar os nossos serviços. Pequena, média empresa pode conseguir. Pequena, média empresa e do Estado inteiro. Do Estado, inclusive do interior também. Do interior também. Entendemos todo o Estado. E como que é esse atendimento? Como que as pessoas podem buscar isso, Bruno? Porque eu imagino que as pessoas realmente saibam que existe, igual você falou, mas acha que é só para aquelas empresas de grande porte. Não. Às vezes um empresário começou o negócio, tem uma certa insegurança, quer investir nessa questão de saúde, segurança para o trabalhador, mas não sabe como. A gente tem programas para todo porte de empresa. Para as pequenas, por exemplo, os programas legais, que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, que são os programas relacionados a segurança do trabalho e saúde ocupacional, eles são voltados para micro e pequenas empresas. Então, o empresário quer começar o seu negócio ou começou e ainda está um pouco perdido, pode contar com a ajuda especializada do SESI. Entre em contato conosco, no nosso site, nas nossas unidades e aí um consultor vai visitá-lo, vai entender a demanda para a gente fazer uma ação pontual. E nas empresas maiores, a gente trabalha com essas ações, mas também com uma série de outras ações em gestão, ajudando a empresa a garantir ambientes mais seguros, com diagnóstico, medir isso, a implantar políticas de ESG, a implantar programas de saúde mental. O que é a política de ESG? ESG é um novo conceito no mundo corporativo, em que a empresa tem que adotar condutas relacionadas ao meio ambiente, ao social e à governança, a parte de gestão. Então, o S do social é a cara do SESI. A gente faz uma consultoria dentro da empresa, fazendo o mapeamento do que ela já tem para adotar esse tipo de conduta, traça-se um plano de ação de como ela pode fazer para chegar lá e ter um score maior nesses quesitos e ajuda a empresa a implantar esses programas. Bruno, vocês se preocupam, inclusive oferecem serviços de atendimento que ajudam a empresa a oferecer um bem-estar psicológico para os colaboradores, né? Sim, porque hoje a gente está passando por uma epidemia de saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a gente está vendo casos cada vez mais frequentes de depressão, de síndrome de burnout, até de suicídio. Então, para prevenir e para combater esse tipo de efeito, o SESI leva para dentro da empresa tanto o psicólogo para fazer uma consulta, quanto uma série de ações como a criação de uma brigada de emergência. A gente ajuda a empresa a desenvolver a sua equipe para estar preparada para o caso de um trabalhador chegou lá e está com um mal súbito, está em pânico, está ameaçando se suicidar ou está em luto profundo, numa tristeza profunda. Como que a empresa lida com isso? Eles não estão preparados. Então, a gente ajuda a empresa a fazer isso. Temos uma plataforma que é o Mentes 360, que é uma plataforma digital sobre saúde mental, que também fornece um diagnóstico para as empresas e para os trabalhadores. Que bacana! Então, o SESI vai para dentro da empresa, entende qual é a raiz do problema e lá, junto com a empresa, ajuda a traçar uma solução. E o que eu acho bacana nesse tipo de iniciativa é que o SESI vai para dentro da empresa e além dele levar os profissionais que ajudam naquele diagnóstico, naquele tratamento, esse tratamento, digamos assim, que as pessoas precisam e a própria empresa precisa, ele ensina os gestores a depois tocarem o barco, né? Isso, porque a empresa para ser mais competitiva, ela tem que ser dinâmica. Então, a gente vai para dentro da empresa, se for uma ação preventiva, a gente ajuda a educar os trabalhadores, aumentar o nível de consciência. Se já tiver um problema instalado, a gente ajuda a resolver o problema, mas principalmente, a gente cria soluções para que o problema não se repita. E com isso, temos que instruir as empresas, os trabalhadores, criar um método de como fazer em cada casa. Educar todo mundo para saber como fazer. Agora, a gente está falando dessa questão de saúde, segurança no trabalho, mais especificamente de saúde, assim, nesse ponto, o que eu quero abordar com você é que todo mundo sabe que é importante, né? Tem uma empresa em que os funcionários estão saudáveis, estão trabalhando com segurança, tudo rende mais, todo mundo trabalha mais feliz, né? Mas essa consciência, ela sempre existiu, só que da pandemia para cá ficou mais, né? Porque eu acho que na pandemia, com a quantidade de afastamentos, com o isolamento, com tudo, tudo ficou mais evidente, assim, sabe? De uma maneira mais delicada, digamos assim, né, Bruno? Isso é bem verdade. A pandemia trouxe, claro, uma série de malefícios, mas também aumentou o nível de consciência das pessoas com cuidado, com a saúde e com a segurança do trabalho. Hoje, a pessoa já não vai mais trabalhar num ambiente insalubre, num ambiente que pode lhe causar risco, mal-estar físico ou psicológico, porque ela preza mais pela vida, preza mais pelos momentos com a família. Então, tanto as empresas quanto as pessoas estão buscando muito programas de qualidade de vida, em que o SESI também leva, por exemplo, programas esportivos para dentro da empresa, programas de descompressão, com massagem, relaxamento, yoga, mindfulness. Isso é muito legal, né? Porque isso promove uma interação também, uma certa diversão, no caso do programa esportivo e mais especificamente, para os funcionários. E é bacana esse momento ali de lazer, né, Junto? É ótimo, porque com isso o funcionário tem sua saúde estimulada, que ele se prepara para os jogos, então ele também vai treinar. Não quer fazer feio, ele não quer fazer feio, ele cuida de si, o que é ótimo. É um momento de integração, então isso melhora o clima organizacional, melhora a comunicação. As empresas utilizam isso até como benefício para os trabalhadores. Olha só. E o trabalhador, às vezes, não sai de uma empresa para outra, porque sabe que ali tem um campeonato, que ele gosta muito, porque o campeonato vira uma grande festa. Às vezes um detalhe faz com que o trabalhador fique ali e fique feliz. A gente abordou muito a questão da empresa, mas tem também aquele trabalhador, aquela pessoa física, que às vezes quer ter acesso a isso. É possível? É possível. O SESI é para todo mundo. Então, no SESI é possível ter acesso, por exemplo, a nossas clínicas odontológicas, dentistas da maior qualidade, com nível técnico excelente, equipamentos de primeira e um preço muito acessível. Coincidentemente, tá gente? Não é mentira, eu comentei isso com ele agora há pouco, antes da gente começar a gravação. Uma colega aqui da TV, na semana passada, se eu não me engano, comentou que levou a filha, tinha agendado, tinha trocado o horário para levar a filha no atendimento pelo SESI. E ela disse que sempre faz e recomenda, porque o preço é bom e o atendimento é excelente. É isso. A nossa premissa é essa. A gente precisa promover acesso à saúde. Então, a gente quer fazer o máximo que a gente conseguir com o menor valor. O SESI é uma instituição sem fins lucrativos. Então, dá para a gente fazer um valor mais acessível com a qualidade alta. Quem está nos acompanhando agora, por exemplo, e às vezes não tem essa informação de que o SESI consegue oferecer esse tipo de atendimento com valor mais acessível. E às vezes pensa, ah, mas eu não tenho uma inscrição, eu não pago uma taxa, eu não tenho uma mensalidade. Não precisa. Não precisa. O caminho é, entra no site sesigoiás.com.br, lá você vai ter já o nosso portfólio de serviços e onde encontrar cada serviço. Então, odontologia, por exemplo, na nossa unidade lá do centro de Goiânia, na Anhanguera com a Tocantins, na nossa unidade de Aparecida de Goiânia, é muito acessível, é muito fácil. É só ligar e agendar e é atendido. Sem burocracia, sem dificuldade e, repito, com muita qualidade. A gente falou muito do dentista, mas também temos atendimento médico, atendimento psicológico, falamos na parte esportiva para as empresas, mas a gente também tem uma série de ações esportivas para as pessoas, tanto de iniciação ao esporte, escolinha de futebol, de natação, de voleibol, em que o trabalhador pode trabalhar e deixar seu filho no local seguro, o seu filho promovendo a saúde, o seu filho se engajando. Eu até falo muito que o esporte é a maneira mais lúdica de ensinar liderança, resiliência, espírito de equipe. Eu acho que o esporte é importantíssimo. Os países do primeiro mundo investem muito nisso e a gente vê, né? Os jovens ganham bolsas em grandes universidades justamente porque são esportistas, são atletas muitas vezes, porque isso traz toda uma disciplina para a pessoa e sem contar que ajuda aquele país a ser mais saudável, a população ser mais saudável e consciente como um todo, né, Bruno? Totalmente. Então a gente tem uma série de ações e atividades para as crianças, para os adolescentes, mas também para os adultos. Sim. Com as nossas academias e também com as nossas práticas esportivas. E as pessoas também, para terem acesso a isso, basta entrar no site também? Basta entrar no site, basta consultar qual unidade você deseja aderir a esses programas e aí é colocar só seu tênis, sua roupinha de treino, pegar seu skiz e partir para sucesso. Vamos embora, que está com saúde, está em forma, está na moda, né? E que não passe nunca essa moda. Bruno, não é exatamente o nosso foco, mas falando dos benefícios dos serviços oferecidos, tem até clube também, né? Que aliás, envolve também, né, esperecer e ficar com a saúde em dia, né? O SESI trabalha com todas as questões relacionadas à saúde integral e superpassa também o bem-estar, o lazer. Momento de descompressão, de lazer é importante, inclusive para a produtividade. É. Você faz aquela pausa programada e volta a trabalhar com mais ênfase no futuro. E aí a gente tem um clube, nosso SESI Multiparque, né? O Clube Ferreira Pacheco, tradicional Ferreira Pacheco, que está belíssimo, que também é aberto a toda a população. Dá para você ir lá, pegar um banho de piscina, tomar sol, levar a família, fazer churrasco. Tem que, por exemplo, ser sócio do clube? Não precisa necessariamente. Você pode ser sócio e com isso você ganha uma série de vantagens, mas se você quiser ir um dia avulso, vai lá, compra o convite e entra e vai ser feliz. E vai passar o dia com a família. Tranquilo. E por um preço bem acessível, nesse calorão nosso, gente. Muito acessível. Nessa mesma linha do lazer, a gente tem uma unidade hoteleira em Aruanã. Então o SESI tem um hotel nas margens do Rio Araguaia. Quem estiver disposto a andar mais um pouquinho, pode ir lá pescar, ficar relaxado também. O hotel de Aruanã eu já ouvi falar muito bem, viu? Confesso que nunca fui, porque normalmente as vezes que eu fui ao Araguaia, eu fui para acampamento da família, que é em fazenda, mas o hotel de Aruanã, inclusive a turma aqui da Record que já foi, já conheceu e falou muito bem mesmo. Mas no topo desafio? Ó, vamos lá. É minha convidada para ir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é, a temporada do Araguaia está praticamente chegando, já é bom todo mundo já se organizar. E vale lembrar que o hotel de Aruanã, inclusive, funciona o ano inteiro, né? O ano inteiro. Então Semana Santa está aí, fim de semana está aí, dá para você se programar aí com a família. Tem hotéis do SESI também em todo o interior do estado, não tem? Não, basicamente Aruanã é o nosso foco. Tá bom. Agora, Bruno, me diz aqui uma coisa, só para a gente poder finalizar. Todas essas, esses serviços oferecidos, desde o serviço de atendimento nas empresas, a pessoa física, para reforçar para quem está nos acompanhando. Não precisa pagar uma taxa de mensalidade, por exemplo, não precisa ser inscrito, ser sócio, nada disso. É entrar no site e solicitar esse serviço pontualmente, por exemplo. Isso, você entra no site, localiza lá o serviço, a unidade, que temos unidades no estado inteiro, em que você quer ser atendida, em Tumbiara, é Goiânia, na Vila Canaã, no Jardim Planalto, é no centro, é em Aparecida, você seleciona, entra em contato com a unidade, é só agendar. Não precisa fazer a matrícula prévia, não precisa pagar uma mensalidade prévia, não tem pegadinha, não tem letra miúda, e se você me permitir, vou dar um presente para os seus espectadores. Olha, então, tá no improviso esse aí, vamos lá. Claro que é, é. Ele não tinha combinado, mas vamos lá, conta. Olha só, vamos fazer um atendimento médico, totalmente gratuito, para os seus espectadores, com o nosso serviço de telemedicina. Então, focado em dengue, quem tiver algum tipo de preocupação sobre a dengue, que é algo que está bem intenso. É, estamos vendo uma epidemia de dengue no estado, né? A gente quer combater isso. Então, qualquer tipo de mal-estar relacionado a dengue, o seu espectador pode entrar no telefone 61-3317-1414, 61-3317-1414, é um WhatsApp. Manda o WhatsApp, manda um oi para a gente, a gente vai fazer o cadastro. Para tirar dúvida, respeito de dengue e tudo. Não só tirar dúvida, mas ter um atendimento médico. Olha só. Um atendimento médico via telemedicina. Olha que bacana. Então, às vezes, porque a dengue, o que acontece? Confunde-se muito os sintomas com virose, até mesmo com Covid, né? Mas como a virose é muito comum a gente ter no estado, principalmente por causa do calor, muita gente, às vezes, está com dengue, não recebe o cuidado adequado do tratamento, porque acha que é uma virose. Então, pode entrar em contato pelo telefone. Pode entrar em contato pelo telefone. 61-3317-1414. Tá bom. E aí vai ter esse teleatendimento ali. Vai ter o teleatendimento. De graça, tá? Você faz o cadastro, logo, uma enfermeira e um médico entram com você numa chamada de vídeo e faz uma consulta tete-a-tete. Olha só, né? De graça para o seu público. Você merece. Tá vendo? Então, pode entrar em contato. E, aliás, você pode entrar em contato pelo site também do SESI, para você ter acesso a todos esses serviços, gente. Não tenha medo. O SESI é para todo mundo. É para todos. Então, a gente faz questão de trazer aqui essa prestação de serviço, que na verdade é uma prestação de serviço. É prestação de serviço. E no Abril Verde, a gente quer promover ainda mais saúde para a população. Que assim seja. Obrigada, Bruno, pela participação. Eu que agradeço e te espero em Aruanã. Combinado, então. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje.